A Belcorpore oferece os melhores cursos na área de estética e beleza para formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Cursos técnicos e profissionalizantes em estética facial e corporal, embelezamento do olhar, depilação e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Matrículas abertas. Avenida Andrômeda 1496, Jardim Satélite, São José dos Campos. Com mais de 25 anos de atuação em TI, a GSW é referência no desenvolvimento de softwares para a gestão empresarial e industrial. Com matriz em São José dos Campos e 5 unidades pelo Brasil, a GSW também oferece soluções em gestão tributária, que garantem o atendimento adequado de obrigações contábeis e fiscais. GSW. Tecnologia e conhecimento a serviço da competitividade da sua empresa. Mundo Empresarial. Oferecimento de Aldebaran Acessoria Contábil. Há 32 anos no mercado. Acesse aldebarancontábil.com.br. Anclas Indústria de Cosméticos. Terceirização especializada em proteção solar e dermocosméticos. Acesse anclas.com.br. Ótima Refeições. Alimentando com saúde você e sua empresa. Acesse otimarefeições.com.br. Teboriarte. Sobrancelhas perfeitas. Loja no Center Valley Shopping em São José dos Campos. Acesse nossa fanpage. Teboriarte Sobrancelhas. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Mundo Empresarial. E hoje você conhece novamente grandes nomes do empreendedorismo regional. Acompanhe a trajetória de empresas que se destacam. Veja um resumo do que vem por aí. Para você que precisa trazer mais segurança e controle na frota de veículos aí da sua empresa, a Miros Rastreamento atende todo o Brasil com um sistema moderno e personalizado. No programa Mundo Empresarial desta semana você vai conhecer o Hospeda Pet. Estou de férias em São José dos Campos. Confira essas histórias e muitas outras a partir de agora aqui no programa Mundo Empresarial. Criada por um sólido grupo empresarial, a Miros se destaca por reunir uma equipe pioneira em rastreamento de veículos. Conheça! A Miros Rastreamento nasceu há sete anos com a necessidade de ter no mercado uma empresa que oferecesse um sistema mais completo no controle de frotas de veículos. Somado a isso, o empresário Luiz Teixeira trouxe mais de duas décadas de experiência no ramo. Houve uma empresa que tinha uma necessidade de fazer um controle na sua frota e não havia no mercado uma ferramenta que a atendesse da forma que ela queria. E foi aí que a Miros surgiu, para atender de uma forma específica essa empresa. E como consequência disso, disponibilizar essa ferramenta para o mercado. Quando falamos em rastreamento, pensamos num sistema que localiza o veículo no caso de roubo, assim que ocorrer o sinistro. Mas buscando inovar e reduzir ainda mais os prejuízos da empresa, a Miros foi além. O empresário investe num veículo, comprando ou alugando, e ele imagina como aquele veículo deve ser utilizado. Então ele está sendo dessa forma, ele está sendo usado dentro dos parâmetros que a empresa imagina, ou seja, está sendo usado no horário permitido, no horário combinado. São essas variáveis e algumas outras que a gente procura trabalhar, entendendo como aquela empresa trabalha, para poder ajudar na redução de custo dele. E para atender melhor o cliente, a Miros Rastreamento desenvolveu um sistema próprio, com ferramentas flexíveis, de acordo com a necessidade de cada empresa. Conforme a gente vai conhecendo a operação de cada um, a gente vai entendendo a forma que cada um trabalha, a gente consegue personalizar a coleta de informações, para que ele possa ter um resultado gerencial e não analítico da sua operação. E isso enriquece o sistema. Além da vantagem financeira obtida com esses recursos, o sistema permite uma melhor gestão dos funcionários. Você acaba tendo outros tipos de retorno, aumento da produtividade, se é uma área de vendas, aonde ele está visitando, realmente ele está visitando, delimitação de atuação. Então, aquela área de vendas, ela está sendo suprida realmente por aquele vendedor, ou ele está invadindo uma outra área de vendas. Você acaba fazendo esse tipo de gestão e evitando problemas de administração. A Miros Rastreamento ainda é destaque na Fórmula Truck, como patrocinadora da equipe Bravos Brasil Racing Team. A Miros Rastreamento é o melhor custo-benefício do mercado, garantindo a tranquilidade e funcionamento da frota, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Nós temos clientes desde a região sul, a região nordeste, centro-oeste, os grandes centros comerciais e os pequenininhos também. Na reportagem de Leandro Moretti, você conhece agora o Escritório União de Contabilidade. Já é quase um século de atividades. Com sede em Campos do Jordão, o Escritório União de Contabilidade conquistou em 45 anos de atuação, credibilidade, confiança dos clientes e respeito. Desde 1972, praticamente. E o sucesso é a confiabilidade do cliente com relação às informações que o escritório leva até o cliente, seja na área tributária, seja na área econômica, seja na área previdenciária, em todos os segmentos que possa levar ao cliente a certeza que ele está sendo bem assessorado na área contábil. O escritório tem atuação em todo o Vale do Paraíba. São 500 empresas sob a responsabilidade contábil do Escritório União. Para alcançar esse número expressivo, foi preciso muito trabalho e mão de obra de excelência. O quadro de funcionários conta com especialistas nas áreas contábil, fiscal, jurídica, financeira e gerência. Técnicos que levam aos clientes um atendimento diferenciado, sempre com transparência e conhecimento específico sobre leis. São várias áreas distribuídas dentro da União, que hoje contamos com quase 65 funcionários que apoiam todos os nossos clientes. Outra área de atuação é a assessoria e a elaboração do Imposto de Renda Pessoa Física. Uma outra área de atuação é a administração de condomínios, verticais ou horizontais. Hoje são mais de 100 clientes que contam com serviços como a vistoria predial, manutenção e até mesmo na área de RH. O diferencial da União é com relação à área de condomínios, a administração de condomínios, é a prestação de conta mensal também. O diferencial na área de vistoria predial, na área de recursos humanos, na contratação, na demissão, na parte financeira junto às instituições bancárias. O trabalho é feito para que todos os clientes não tenham nenhuma dor de cabeça e fechem o fim do mês com as contas sempre no azul. O Escritório União, nesse segmento na área de administração, e que inclusive atuamos em todo o Vale do Paraíba também e região, é o diferencial de levar ao condomínio a tranquilidade para quando ele vem, principalmente a Campos do Jordão, ele vem para descansar e não se aborrecer e encontrar aquele condomínio em perfeito estado de conservação, principalmente. Você vai viajar e não tem com quem deixar o seu bichinho de estimação? Não se preocupe, na hospeda-pete-tô de férias, você encontra segurança e o seu animalzinho encontra diversão e carinho. Foram 15 anos em sala de aula e uma vontade louca de mudar. O trabalho com os cães começou com o famoso boca a boca, ajudando amigos nos finais de semana e transformou a vida de Heloísa. Como eu raramente viajava, eu cuidava dos cães dos meus amigos, colegas, os pais de alunos pediam para eu ficar com esses cães. Só que um começou a indicar para o outro. Deixei a sala de aula, investi em cursos na área veterinária, eu acabei fazendo técnico em veterinária. E aí eu passei a cuidar dos filhos de pelo. O hospeda-pete-tô de férias tem amplos espaços para receber cães de todas as raças e tamanhos. São 16 apartamentos individuais com toda a estrutura para atender os animais que ficam hospedados aqui por vários motivos. Os clientes deixam os cães aqui no hotel, por exemplo, quando vão viajar por N motivos, seja por motivo de trabalho, por passeio, ou uma reforma na casa, onde a movimentação vai ser muito grande e há risco de fuga. Enfim, sempre quando a situação do cão vai ser essa, dele ficar sozinho, há a procura então de um serviço mais especializado. Os animais, quando chegam ao hospeda-pete-tô de férias, passam por uma rigorosa avaliação clínica que é refeita a cada dois dias até o fim da hospedagem. Além disso, o cão precisa ter a carteira de vacinação em dia, entre outras exigências. A gente faz essa parceria com os clientes muitas vezes porque em casa não dá tempo, né? E a gente olha com outros olhos. O cão precisa estar vermifugado, ele precisa estar com algum antiparasitas, né? Então precisa ter essa proteção. Foi-se o tempo em que vida de cão era sinônimo de vida dura, difícil. Hoje os melhores amigos do homem têm vidas dignas de reis. Aqui no hospeda-pete-tô de férias, eles têm várias atividades que mostram que são mesmo os donos do pedaço. A gente tem os brinquedos de madeira que foram projetados e construídos para eles. Então tem aquele sobe-desce o tempo todo. Para os cães que não podem se socializar, então aí a socialização é com a gente, com os tratadores. Em breve, o hospeda-pete-tô de férias vai ser ampliado e vai ganhar uma área de hospedagem livre, sem apartamentos individuais. Vai ser uma hospedagem livre, sem apartamentos. O dormitório, ele é comunitário, né? E é hoje um espaço para aqueles cães, que vai ser um espaço para aqueles cães que convivem bem juntos, durante o dia e durante a noite. O programa Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias. Não saia daí! A Docturnal tem dois tipos de planos de atendimento, o Particular Simples e o Cartão da Clínica, que dá acesso a consultas e exames com preços ainda mais acessíveis. Mundo Empresarial Oferecimento de Estúdio de Sobrancelhas Natália Moraes Participe do curso de micropigmentação com iniciação em MicroBlind Tebore Turma Reduzida Vagas Limitadas De 22 a 26 de maio Informações e inscrições pelo telefone 2103-3321 Ou WhatsApp 991378173 Vida Vale Médicos Especializados Sua saúde, nossa prioridade Acesse vidavale.com.br Premo Vale Soluções em Pré-Fabricados Acesse premovale.com.br Campestre Artigos para o seu lazer Acesse campestreonline.com.br Na Madeireira Guimarães você encontra uma linha completa em madeiras, brutas e aparelhadas Portas e batentes, madeirites e compensados Forros, assoalhos, pranchados especiais e muito mais Saiba mais em GuimarãesMadeiras.com.br Desfrute de um ambiente aconchegante se hospedando na pousada Sagrados Corações em Pindamonhangaba Eventos corporativos, religiosos e ponto de descanso para turistas Estamos prontos e esperando por vocês Atendimento particular com preço popular Na Docturnal você encontra acolhimento, cuidado e conforto Um sonho que surgiu em sala de aula e aproximou os então estudantes de medicina Thaís e Lucas Hoje, os clínicos gerais e médicos da família, doutora Thaís e doutor Lucas A realidade de uma população de baixa renda que não tinha acesso a medicina básica Fez o casal ter uma ideia que foi colocada em prática em dezembro de 2016 Uma clínica de medicina popular No nosso último ano da faculdade a gente viu notícias sobre as clínicas populares que estavam saindo em São Paulo E aí foi quando a gente teve essa ideia de talvez levar para a cidade Nossa, que ainda não tinha essa chance do paciente que não tem convênio e que também não quer ficar na fila do SUS A clínica de medicina popular especializada Docturnal oferece atendimento de nove especialidades Entre elas, pediatria, ginecologia, cardiologia e ortopedia Além de exames em geral São seis salas climatizadas e com toda a estrutura para os médicos Que aqui são considerados parceiros Os médicos que trabalham com a gente são médicos já conhecidos nossos Um ou outro não era conhecido, mas foi selecionado após entrevista E a gente percebeu que eles estão com a mesma ideia que a gente Estão afinados com a nossa ideologia Com o sistema informatizado, os médicos têm acesso aos prontuários dos pacientes para tratamentos simultâneos Nosso sistema informatizado, o prontuário do paciente fica todo guardado E os outros médicos, sempre que necessário, têm acesso às consultas dos outros colegas Então facilita isso, organiza para o paciente a consulta, o tratamento, fica mais fácil A Docturnal tem dois planos de atendimento O particular simples e o cartão da clínica Que dá acesso a consultas e exames com preços ainda mais acessíveis Tem o plano particular simples, como qualquer clínico O paciente paga a consulta simplesmente, passa em consulta E a gente tem o nosso cartão da clínica Então é pago uma anuidade, é um valor único por ano E ele tem ainda mais descontos O preço fica mais barato para as consultas E para qualquer exame que ele precise fazer Com uma média de 7 a 10 atendimentos por dia O que contabiliza aproximadamente 300 consultas no mês A expectativa é de crescer ainda mais E promover uma medicina mais humana e acolhedora Chegou a nossa vez, de conseguir fazer do nosso jeitinho E tirar aquele custo, tirar um pouco, às vezes o status Às vezes um custo embutido que não é o real Então nós queremos deixar a medicina mais simples E que a gente consiga disseminar a saúde Não o status, acho que isso não precisa Conheça a de casa incorporadora Empresa que nasceu em Taubaté no ano de 2004 Tendo como pilar a experiência de seus sócios Em mais de 30 anos na construção civil Uma empresa de Taubaté com compromisso de longo prazo com a cidade Essa é a de casa O nome reconhecido tem mais de 30 anos de atuação no ramo imobiliário Sendo 12 como incorporadora E tem como objetivo realizar o sonho dos clientes No começo ela era só imobiliária E os seus fundadores já construíam desde aquela época Então começaram devagar, começaram pequenas Fazendo uma casa geminada, duas E o negócio foi crescendo E até que em 2004, quando os filhos dos sócios se formaram Eles voltaram para Taubaté e se juntaram à empresa Foi daí que surgiu a de casa incorporadora São anos lançando, construindo e entregando empreendimentos residenciais e comerciais em Taubaté E 100% deles entregues antes do prazo Isso contabiliza mais de 700 unidades A gente trabalha focando o segmento residencial e o segmento comercial E o trabalho de uma incorporadora é um trabalho bem longo Começa com a prospecção do terreno Fazendo permuta com o proprietário Aí vem a concepção do produto, o projeto, a obra, o lançamento, a entrega A legalização e, por fim, a quitação do cliente por meio de financiamento imobiliário Com a concepção dos projetos, a equipe de casa pensa não só na satisfação das necessidades do usuário final Mas também na liquidez para a revenda e locação do imóvel, no caso de investidores Essa forma de trabalho, somado a outros tantos diferenciais, são responsáveis pelo crescimento da empresa Mesmo em anos que tiveram cenário econômico adverso O nosso grande diferencial no mercado é a questão da credibilidade Que a gente conquistou ao longo de todos esses anos de trabalho Porque hoje nós temos 100% dos nossos empreendimentos que foram lançados Eles foram concluídos, né? E principalmente concluídos antes do prazo A de casa incorporadora acredita no ramo imobiliário e vai continuar a passos firmes Se adaptando ao momento do mercado ao lançar, por exemplo, imóveis mais acessíveis De diversos tamanhos, com área comum melhor aproveitada e também com taxas menores de condomínio Essa visão faz a empresa crescer de forma sólida A gente já vê sinais de retomada do mercado imobiliário Com várias boas notícias, recuperação do crédito imobiliário É o programa Minha Casa Minha Vida E a de casa sempre otimista, com planos já de um novo lançamento ainda para 2017 Você está no Vale? Procura um espaço para fazer a sua festa? No Toque Mágico Buffet Infantil você encontra brinquedos para todas as idades Um amplo salão e lindos temas para decoração Realizar sonhos a começar pelo que elas sonharam Sandra e Elaine estão juntas há 11 anos no Toque Mágico Buffet Infantil O trabalho com decoração de festas infantis e locação de brinquedos Já fazia parte do cotidiano delas Unir o útil ao agradável fez toda a diferença Eu acho que isso já estava um pouquinho em nós duas Surgiu a oportunidade de a gente comprar o buffet E foi o que aconteceu A gente começou bem pequeno E a gente tem como lema Está sempre investindo no próprio buffet A gente acabou se envolvendo realmente como deve ser Eu acho que é por isso que a gente está há tanto tempo juntas E há tanto tempo o buffet está aqui a todo vapor No Toque Mágico Buffet Infantil o foco são as crianças Mas por aqui já realizaram os sonhos de debutantes De casais apaixonados Festas de aniversários de pessoas mais experientes Um pouco de tudo A gente tem brinquedos para todas as idades Incluindo os adultos E um bom atendimento que é o que todo mundo precisa E eu acho que assim, no segmento de festas O que as pessoas procuram hoje É tudo pronto num lugar só Porque a correria é muito grande Então quando você vai dispor de um valor Para fazer uma festa Que você não tenha nenhum trabalho Acho que a intenção é essa, né? E é exatamente isso que a gente proporciona A satisfação do cliente é garantia De que ele volte a procurar o buffet E eles voltam Por isso, a empresa oferece pacotes Que se ajustam conforme a necessidade de cada um Pacotes mais adequados, né? Para a situação E também, assim, cortando gastos e tudo mais Porque é assim que tem que ser O que muda no pacote é a variedade, né? Então aí ele vai se adequar O que ele acha melhor para ele Mas a festa é feita da mesma forma para todo mundo O Toque Mágico Buffet Infantil Cumpre todas as exigências legais Para evitar acidentes A cada seis meses Um laudo técnico é emitido Por um engenheiro responsável Que garante a segurança De todos os brinquedos instalados aqui Lembra que no início da reportagem Nós falamos de realizar sonhos? Pois é Esta é a missão da Sandra e da Elaine E elas estão no caminho certo Esse buffet é um sonho nosso Não vou dizer realizado Porque eu acho que a cada dia que passa A gente realiza uma parte dele A gente espera que os nossos clientes Tenham também os sonhos realizados E a gente faz com muito carinho Muito carinho mesmo Vamos apresentar agora Um pouco do trabalho realizado Pela Masterclass em Sobrancelhas Realistas Natália Moraes Em um estúdio que leva o seu nome Ela oferece uma combinação única De excelência nos resultados Com o máximo de naturalidade Natália Moraes é esteticista formada E sempre se interessou em cuidar Da beleza do olhar feminino E foi em busca de realizar um sonho dela E do marido Que nasceu o estúdio da sobrancelha Que leva o nome dela Quando eu comecei Eu fui notando uma certa Um certo receio das clientes Por técnicas antigas Que na verdade era maquiagem definitiva Que o resultado acabava não sendo Tão natural quanto elas queriam Então muita gente tinha receio De estar fazendo E em função disso Eu fui me especializando E procurando cada vez mais técnicas novas Que pudessem estar trazendo Esse resultado natural Situado em Guaratinguetá O ambiente é aconchegante E muito agradável E os clientes recebidos Com muito carinho Além da micropigmentação O espaço também tem serviço De design de sobrancelha E despigmentação Para remover algum procedimento Antigo indesejado E refazer com a técnica De fio a fio Natália nunca parou de estudar Hoje ela é pós-graduando Em biomedicina E já tem uma coleção De certificados Inclusive com profissionais De seis países diferentes A gente sempre pergunta O gosto delas Aquilo que elas querem Aquilo que elas estão esperando mesmo Aquele resultado Que elas vieram buscar Mas a gente tenta conciliar Aquilo com a nossa técnica Com o que é correto a ser feito Então a gente faz todo um estudo Para poder estar trabalhando em cima E dando um resultado bonito E natural mesmo Para a sobrancelha E com tantos certificados Nacionais e internacionais Em 2016 A Natália foi eleita Como uma das 25 melhores Micropigmentadoras do país Ela recebeu o título Pela academia ASPMU Alan Spadoni E pela revista Micropigmente Brasil Você poder dividir Com profissionais excelentes Na área O título de 25 melhores Micropigmentadores do país É uma coisa que não tem Como explicar Realmente É uma satisfação muito grande Porque é quando você vê O reconhecimento mesmo Do seu trabalho Com tanta experiência E dedicação O futuro agora Do estúdio E da Natália É continuar trabalhando Com o que ela é apaixonada E repassar o que aprendeu Através de curso teórico Que envolva técnicas De empreendedorismo Tudo que eu tenho feito De especialização Tudo Eu quero estar Poder Quero poder estar Oferecendo isso Para os alunos Que vão estar fazendo O curso com a gente Para a profissional O maior presente É dar vida E expressão No olhar das mulheres E devolver A autoestima Das clientes Eu acho que assim É tanto uma satisfação Pelo resultado bom Quanto por ela Estar conseguindo Mais praticidade No dia a dia Na verdade E chega ao fim Mais uma edição Do programa Mundo Empresarial Mas você já sabe Que pode rever Todas as reportagens No nosso site Que é o MundoEmpresarial.tv.br Lá você também Encontra os links Para o nosso canal No Youtube E a nossa fanpage No Facebook E você que é empresário E quer dividir com a gente A sua história É só mandar um e-mail Para contato Arroba MundoEmpresarial.tv.br E não se esqueça Que temos novo encontro Marcado no próximo Final de semana Aqui pela TV Band Até lá MundoEmpresarial MundoEmpresarial Oferecimento de Estúdio Raquel Pegas Micropigmentação Maquiagem Estética Manicure Pedicure Ligue 12 3224 5517 Laboratório Mil Respostas confiáveis Para a sua saúde Acesse Laboratório Mil .com.br E o Rap Odontologia Moderna Bonito é ser feliz Acesse E o Rap .com.br Starkey Aparelhos Auditivos Vale do Paraíba Ouça melhor Viva melhor Ligue 12 3413 1747 Ou acesse Starkey Vale do Paraíba .com.br Para aprender com qualidade É preciso um colégio Que una a experiência Com o que há de mais atual Instituto Renascença Uma escola ao mesmo tempo Tradicional e inovadora Educação infantil Ensino fundamental e médio Do jeito que você quer E que seu filho gosta Das melhores opções Em lojas e departamentos Há diversão para seus filhos Do filme que ele não pode perder Ao restaurante que você mais gosta Dos serviços que resolvem Seu dia a dia Ao supermercado que ele sempre vai Felicidade é ter tudo ao seu lado Plaza Shopping Itu A realização do sonho Da casa própria Sem surpresas no orçamento Com a Bragança Casas Você se preocupa apenas Em ser feliz Bragança Casas Sua construção a custo fixo E aí Obrigado.